Sabe aqueles dias que você tá em casa super entediada e vira pra um lado e vira pro outro? Aí quando você se depara no espelho e se pergunta Meu Deus do céu, que look foi esse que eu coloquei? Hoje eu me superei, viu? Mas eu preciso ter um jeito nisso, eu preciso elevar a sua autoestima Hum, já sei, tive uma ideia Espera aí, essa roupa aqui, nada nina não Agora sim, hein? Bem melhor E agora simbora, meu povo Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será um filme ser comigo diferente Que vai ser do lixo ao luxo E como diz nosso querido Silvio Santos Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos jeitinhos Então, pega a sua melhor roupa, as maquiagens que você tem E simbora, juntas, fazermos essa grande transformação Pra elevar essa nossa autoestima Porque daqui a de jeito, minha gente, não dá não, viu? Bora ficar lacriantes? Então, let's go! Vem com a Gigi! E nosso primeiro passo foi tomar um belo de um banho Super relaxante Lavar um cabelo Por isso que ele tá assim, muxo Eu que fiz minha fitagem sozinha, tá bom? Não tá nada pra ninguém, tá? E lembrando que eu já pintei as minhas unhas Eu pintei com esse esmalte aqui da Risqué, que é o Carmin E esse daqui, esse glitch da Bella Chic Dourado É um glitter chique E ficou assim, ó, gente Minhas unhas As patas de coelho E agora vamos fazer uma maquiagem super lacriante, né? Vamos começar como? Limpando a pele Por mais que a gente tome um belo de um banho Ainda fica aquela sujeirinha Então, bora limpar Eu vou usar água micelar Agora eu vou usar o primer Vixi, eu vou quebrar as coisas aqui O primer que é da Ruby Ruby Eu gosto dele porque ele deixa a pele bem aveludada Eu acho muito bom Né, mãe? É E dura mais a maquiagem Ok Terminamos e agora vamos passar para a maquiagem Lembrando que aqui ninguém é profissional Ninguém sabe aqui? Tá longe de ser Mas a gente se arrisca Mas a gente se arrisca A gente tenta O que importa é tentar E eu vou usar primeiro para fazer o côncavo Esse marronzinho aqui, ó Agora vamos passar o lápis de olho Aqui Prontinho Ficou assim E agora eu vou usar essa sombra aqui De sobrancelha Para esfumar debaixo do olho Marronzinho, né? Uhum Eu vou usar essa corzinha aqui Mais escura ou mais clara? Mais clara Pronto Quase sim, ó E agora eu vou passar o rímel Vou pegar primeiro aqui o Curvex Outra coisa que não pode faltar na make Cantinho da Lágrima Acertou Bom, isso é o que eu não sei, né? Tem dois que eu estou em dúvida Tem esse daqui que é a minha mais clarinha Eu acho mais clarinha Esse Esse? Esse aqui também Começou até meio douradinha Eu acho que esse aqui também ficou bonito Né, né? É Então eu vou usar isso E o que eu vou usar é essa paleta aqui, ó Essa corzinha Que é a biscuit Não, é essa não Não é essa não? Ah, é essa? É Tá Essa daqui, ó Que é a biscuit Ah, tu tinha falado certo Só que você estava só errada na cor Dá um tchan Olha pra isso E agora vamos passar o corretivo Mas primeiro Eu vou limpar aqui um pouquinho de novo a pele Porque sempre cai, né gente? Uhum Sempre cai Pode ser sombra É Sempre Rímel Sujo de rímel Aí você limpa bem E pra passar o corretivo Por isso que é ruim passar o corretivo antes Né? E fica tudo grudado depois, né? Aí vai tirar de novo Né? Só vai gastar o produto E eu vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose, ó Que nem tem mais Mas a gente tira E o pincel que eu vou usar É esse? É Aí vem aqui E faz um Triângulo Não, mas perfeito Mas tudo bem E agora Eu vou vir com a esponjinha E dando batidinhas aqui no corretivo Obrigada, mãe De nada Prontinho E agora Pra selar esse corretivo E não craquelar Eu vou usar Essa paleta aqui Essa corzinha Corozinha Corozinha Essa cor aqui E Este pincel Prontinho Olha só E agora Eu vou usar Blush E o blush que eu vou usar Esse daqui, ó Revolution Esse pega pouco, Fiji Porque ele é pigmento É Demãe só vai me ouvir É quando eu pego Tá bom Eu pego muito não E você vai passando aos poucos Entendeu? Uhum E lembrando Eu não uso base Eu só vou passar um pouquinho de pó Porque eu acho que a base Traz muito Fica muito carregada Ó Esse daqui Vou usar esse pó aqui Da Ruby Rose Lembrando que eu não tô sendo patrocinada Isso aqui é tudo comprado, tá? Bem que fosse, né, Gê? Uhum Não, não é esse não É esse daqui Gê, eu vou arrumando essa bagunça, tá bom? Uhum É muito importante Tem mesmo E agora O que que eu vou fazer? Acho que agora é só passar o iluminador, né? É E agora eu vou passar o iluminador E agora vai ser a dúvida Passar algum desses dois, mãe? É Número 1 Acho que o 1 Fui mais clarinho E o número 2, ó 1 Então eu vou usar Mostra os dois Ah Tem esse daqui É o número 1 E esse daqui É o número 2, ó Então eu vou usar esse daqui Que é o número 1 Mas eu tenho uma dica Quando você for usar o iluminador Você pega o fixador de maquiagem E dá umas borrifadas No seu pincel Mas se você também não tiver o fixador Você pode usar água Que funciona do mesmo jeito Isso vai deixar o iluminador mais vivo, né, Gê? Uhum Pronto E agora pro nariz Pra ficar diferente Eu vou usar essa cor aqui De iluminador Que é Light Perfect Glow Ah, mãe É tipo esse daqui, ó É Porque é o parzinho É o parzinho Bonitinho Pra finalizar essa make Eu vou passar o batom O batom que eu vou usar Vai ser o tradicional mesmo O vermelhinho Guavira Que é da Natura, né, Gê? Uhum Faces, né? É, faces E Antes disso Eu vou usar o pó Da Ruby Rose Pra colocar na boca Pra ficar um efeito mais mate E durar também mais o batom, né? Uhum E, gente, uma cachada quando vai sair À noite tem que se arrumar bem cedinho Porque O meu cabelo até agora Ele ainda tá Meio molhadinho E olha que eu ainda sequei com o secador Que é coisa que eu nem gosto de fazer Porque eu acho que O cabelo Ele fica mais ressecado Mas, né? Como a gente vai sair hoje Tem que passar um pouquinho Eu não gosto de secar 100% Eu tô deixando ele secar um pouquinho Mais naturalmente E, então Vou passar mais um pouquinho De iluminador aqui No arco do cupido Porque como eu passei O pó O iluminador saiu Pronto É bem pouquinho mesmo E eu vou aproveitar E passar só mais um pouquinho aqui Tá bom, Gê Tá E não sei A Giovanna Se eu até ali Se eu não tivesse O quê? O quê? O quê? Grite Eu vou passar dois Dois? Esse vermelhinho E esse daqui Que eu acho bonitinho Minha mãe ficou assustada Oh E agora Por último Vou passar o fixador Movimentos circulares E agora Afastem-se todos Sai de trás, mamãe Já saí Chega, menina Prontinho Pronto Agora eu vou esperar aqui rapidinho Secar E tá bom E agora vamos Achar o meu look Vem comigo Vem comigo Vem comigo Partiu O meu lookzinho Escolhido Pra gente Lacrar Se arrume-se comigo Foi Vem cá, pessoal Que eu vou mostrar pra vocês Essa blusinha Essa blusinha aqui, gente Super fashion Bem blogueirinha, né? Ó Muito linda E por dentro Ela tem uma outra blusinha Aí aqui a gente tem Essa calça moletom Que é a coisa mais linda No corpo Tem esse detalhe aqui, ó E para os meus pezinhos De princesa Eu escolhi Vamos ver Aproximo aqui, mano Um, dois, três E Gente Essa bota É a coisa Mais linda Do mundo Toda cheia De glitter Olha só É muito linda Super A minha cara Olha Tua cara mesmo, gente Porque se não for Pra brilhar A gente nem sai de casa E o pezinho de princesa? O pezinho de princesa, gente Uma menina de 10 anos Costas o quê? 36 Apenas 36 Nasceu quase sem pé Poxa Ai, gente Achei essa bota A coisa mais linda do mundo Ai, eu também E todo esse look aqui Meu pai comprou Lá na Pirilampo Gente Na hora que meu pai Trouxe pra casa Gente Meu coração foi a mil Eu já falei Mãe, bora vestir Bora vestir Bora vestir O conjunto é da marca Lance Livre E a bota é da menina Rio E agora vamos ver os acessórios Eu tô aqui com meu Apple Watch Que tá com essa pulseira vermelha Que tá fazendo pardinho Com meu celular Que tá com uma capinha vermelha E eu tô com uma dúvida Se eu for de cabelo solto Ou anarrado Se eu for de cabelo solto Eu tô super em dúvida De qual dessas duas tiaras Que tão super na moda Que parece um turbante usar Essa daqui, ó Ou essa daqui Mas Ai depois Eu venho aqui Pra mostrar pra vocês Tá bom? E agora Vamos colocar esse look E eu já volto Então Tchau Tchau Então meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Dessa grande transformação Do lixo ao luxo E se vocês gostaram Já sabem o que fazer, né? Clica no gostei Pra fortalecer A nossa amizade E o nosso canal Continuar crescendo Cada vez mais Me siga lá no Instagram Que é ArrobaGervanaTLGT Um super beijo Tchau E até os próximos vídeos Bye Tchau